Para a gente mudar a nossa realidade, é importante agir, de todas as formas. Por isso nós vamos conversar sobre mais uma ação. Agora é uma iniciativa que ajuda a tornar mais quente a noite de quem vive nas ruas de Porto Alegre. É o Sopão, e a Laura Quaglia está aqui com a gente, é uma das organizadoras desse Sopão. Vou te contar, eu gosto de sopa, já fiquei muito interessado, mas fiquei mais interessado ainda porque, além de pensar na comida, que é bom a gente pensar em quem não tem. Às vezes, com a barriga cheia, a gente esquece do outro. Parabéns pela iniciativa de antemão e quero que você explique para a gente como é que funciona, como é que nasceu essa ideia e como é que vocês se organizaram, até para servir de exemplo, para outros jovens, outros grupos que querem não só lutar ideologicamente por uma realidade, por um mundo melhor, mas botar a mão na massa, na prática mesmo, e ajudar as pessoas que mais precisam. Bom, o Sopão começou, na verdade, há um ano atrás. A gente está fazendo um ano agora em junho, a gente vai fazer uma festa. Então, se vocês entrarem na nossa página no Face, vai ter o evento também. Que legal! E começou justamente dessa inquietação, dessa indignação de ver pessoas vivendo nessa situação de rua, sendo vulneráveis a doenças, a fome, ao frio, agora no inverno, a gente vê bastante. Então, se organizou pelo Facebook. A Juliana, que foi quem começou a mobilizar mais as pessoas, postou e começou a fazer um grupo com mais gente e foram se somando. E agora estamos aí, faz um ano e sempre na luta. Um ano, porque é interessante falar nisso. Começou nas redes sociais. Hoje, boa parte dos movimentos, qualquer movimento, começa nas redes sociais. Só que, às vezes, falta aquele vão para a rua, vem para a rua. E isso foi rápido para vocês? Como é que vocês juntam ingredientes, por exemplo, para o preparo? Bom, a gente recebe doações. A gente tem vários postos de doações. Também na página do Face tem uma lista. E, além disso, a gente também recebe doações em dinheiro. Tem uma conta solidária, que a gente chama. E, daí, com isso, a gente ou utiliza os alimentos que a gente recebe ou a gente faz as compras do que falta. E, daí, toda semana, a gente vai lá. A gente cozinha numa cozinha industrial, na Basílica, que nos cede a cozinha uma vez por semana. Legal. E, daí, a gente começa a cozinhá-la pelas cinco da tarde. E, que é quando começa a chegar o pessoal. Claro, nem todo mundo consegue chegar às cinco. E, daí, vai chegando. A gente tem, em média, de dois a quatro carros para fazer os trajetos. E a gente sai lá pelas oito e meia, nove horas. E a gente já começa a sair, cada carro, fazendo um trajeto diferente. Isso da noite, não é? Da noite. Aí, oito horas, nove horas da noite, vocês fazem, então, um trajeto específico passando pelos principais pontos. A gente sabe, por exemplo, o Borges e Medeiros, ali no viaduto. Exatamente. Cada carro faz um trajeto diferente, para a gente não repetir. Vocês contemplam, tipo, as zonas da cidade. Zona Norte, centro. Então, a gente tem, por exemplo, um trajeto que faz a Borges e a Parácia da Matriz. Tem outro trajeto que a gente chama de trajeto dos viadutos, que faz ali os viadutos centrais. Tem o trajeto ali do Menino Deus, Cidade Baixa. E, daí, quando a gente tem um carro a mais, a gente gosta de fazer ali a Prefeitura e o Mercado Público também. Tem bastante gente. Você tem ideia de quantas pessoas recebem o sopão? A gente distribui, em média, um pouco mais de 200 refeições por semana. 200 refeições? Bom, o último censo que eu vi em reportagens e em outras emissoras tratava, pelo menos a Prefeitura passou um número próximo... Mais de mil pessoas vivendo hoje em condição de rua, vivendo na rua. Sim, exatamente. Na verdade, esse censo está bem defasado. Ele é de 2011, eu acho. Sim. E a Prefeitura já encomendou um censo novo com a Universidade Federal agora, no Rio Grande do Sul. Mas a gente e outras organizações, inclusive organizações governamentais, chutam mais para cima mais de 4 mil pessoas hoje em dia. 4 mil pessoas vivendo na rua em Porto Alegre. Exatamente. E se você pensar que as vagas em albergue, em abrigos, não chegam perto de dar conta. Acho que a vaga em albergue, hoje em dia, deve estar em torno de 350 vagas por noite. E a gente sabe também a resistência que há em determinados momentos com as regras que o albergue tem. Sim, claro. E o horário. Não são só as regras, mas o horário também complica. Muita gente, às vezes, que vive na rua, trabalha na rua e precisa estar naquele horário. O horário da noite, especialmente em casas de show, evento, para cuidar dos carros. Então, tem toda uma realidade. Agora, vocês também chegam a se reunir com outros grupos, por exemplo, para distribuir agasalho ou outras iniciativas? A gente tem feito essa distribuição de agasalhos, mas de uma forma bastante espontânea nossa. Porque a gente também tenta ouvir a demanda das pessoas que a gente conversa na rua. Então, sempre... Agora começou a esfriar, então eles já começam a pedir, tem calçado, meia, casaco. Então, a gente já começou a fazer essa... A gente já começou a recolher esse tipo de doação. E a gente já começou a distribuir também. Nas mesmas ocasiões que a gente entrega comida, a gente também, quando acaba a comida, a gente começa a distribuir as roupas. Agora, eu queria o teu depoimento, Laura, com a tua experiência. Na medida em que muitas pessoas fazem algo pensando na fome, no frio, mas essas pessoas não têm só essas demandas. Tem muitas histórias para contar. A vulnerabilidade social é muito grande. A droga, a bebida, as relações familiares, o próprio trabalho, o mundo, especialmente no Brasil, o desemprego. Enfim, todas essas histórias, o que você pode nos contar, nos relatar, para aproximar as pessoas, quem está em casa, dessa realidade, para como ver, não só a gente pensar que muita gente passa frio, muita gente passa fome, mas, às vezes, até um tempo, porque vocês chegam a conversar com eles ali, trocar uma ideia, literalmente, porque eles sentem falta disso, às vezes. Sim, muitas vezes, a gente se demora mais conversando com eles do que fazendo a própria entrega. Então, eu acho que ninguém está na rua porque quer. As pessoas sempre têm uma situação, passaram por uma série de coisas que levaram elas a essa situação, que é muito difícil de sair também. Mesmo que eles queiram sair, é muito complicado. Então, essas pessoas que a gente tem contato semanalmente são pessoas muito boas, são pessoas como nós. Eles têm vontades e têm desejos e querem melhorar a situação e, muitas vezes, não podem. Então, muitas vezes, a gente vai lá e eles perguntam se pode me internar. E é uma coisa que a gente não tem como fazer, porque a gente não tem... A gente não trabalha para o Estado, a gente não trabalha para o governo. Então, são pessoas que têm noção que elas estão em uma situação ruim, querem melhorar e precisam de todo o nosso apoio, tanto como sociedade civil, mas também, principalmente, como Estado. Sim. Às vezes, o que falta é aquele tapinha nas costas mesmo. Exatamente. Dizer, vamos lá, falta saber aonde ir, aquele estímulo final. Porque, às vezes, a solidão é muito grande. Exatamente. E a gente tem que pensar também que eles se organizam também em movimentos deles e a gente tem que dar esse protagonismo para eles também. Então, essas questões do que eles acham, por exemplo, de abrigos, do que eles acham de restaurante social, do que eles acham do que a FASC, por exemplo, oferece para eles, eles têm muita coisa para dizer sobre isso e poucas pessoas estão dispostas a ouvir. Tipo, estamos te ajudando e aceita porque é assim que tem que ser. Bom, vamos fazer o seguinte, se você aí de casa quer ajudar, e eu tenho certeza que você quer, eu vou pedir para a Laura agora passar os contatos para quem quiser contribuir de duas formas. Não só ajudar na conta solidária ou mesmo levar o alimento para se transformar no sopão, mas também para o voluntariado, para quem quer dar um pouquinho de atenção e amor para essas pessoas que precisam tanto. Laura, a câmera é sua. Sim, para ajudar, as doações, todos os locais de doação estão na página do Facebook. Tem a conta solidária e, claro, a gente sempre precisa de voluntários para ajudar, tanto na cozinha quanto na distribuição. E é só mandar uma mensagem pela página do Facebook, a gente vai responder e a gente pode combinar o melhor horário para conversar e explicar que dias a gente está fazendo, porque às vezes varia dia da semana. E estão todos muito bem-vindos, por favor, ajudem. É isso aí, é só botar lá no Facebook, sopão. Sopão. Vai achar. Exatamente. Parabéns mais uma vez e muita força nesse trabalho que vocês estão fazendo, que eu sempre lembro, uma cidade onde todo mundo possa viver com harmonia não depende só de mim ou só de você, depende de todos nós. Obrigado, Laura. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. 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 Obrigada.